Galera, nesse vídeo aqui é o seguinte, tem bastante notícia, em um vídeo só, é óbvio, e o principal, sem enrolação, então deixa o like aí que fortalece, e muito, tá? Vamos começar com uma pérola, uma pérola da Sony, que na moral que, gente, uma empresa desse tamanho, com o tamanho de lançamento que é o God of War Ragnarok, não pode cometer esse tipo de erro, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, isso daqui é falha, com certeza ali, é uma falta de atenção na hora de você produzir o produto, embalar e enviar pro consumidor, o que acontece é que muita gente não tá recebendo jogo, tá? Edições de colecionador de God of War estão vindo sem o jogo, e não é uma, não é duas, não é três pessoas, são muitas, isso daqui é provavelmente uma falha de lote inteiro, problemas referentes, a edição de colecionador e ao bundle do PS5 estão aparecendo na internet, As pessoas agora, né, no pós-lançamento estão recebendo suas pré-vendas que tiveram feito aí, e muitas pessoas não estão vindo com o jogo, vindo sem o Steelbook, que, né, deveria ter vindo aqui, ó, muita reclamação referente ao Steelbook que não tá vindo, Vamos ver, vamos ver, pessoas recebendo duas DLCs, porque o Steelbook não vem com CD, tá ligado? Vem o Steelbook e o jogo por download, né, tem o código aqui de 12 dígitos do jogo impresso no papelzinho que vem dentro da capa, né? E vem o papelzinho com o código da DLC, esse digital content, e o jogo, mas as pessoas estão recebendo dois DLCs, em vez de vir um jogo e um DLC, tá ligado? Tipo, isso é problema de produção, tá? Que nitidamente, olha isso, é muita gente, é muita gente reportando a mesma coisa, né, então, isso daqui vai dar uma dor de cabeça muito grande pra Sony, porque como que a pessoa vai entrar em contato com ela, comprovar que realmente ela comprou e não é uma fraude, né, a pessoa tá tentando se aproveitar do momento, e a Sony enviar o código, né, pra essa pessoa, enfim, acredito que ela vai ter uma certa dor de cabeça pra resolver essas situações, tá? Mídias que não tá vindo com CD, mídias que não tá vindo aí com o código, problemas atrás de problemas e na moral, Sony, o que que é isso, né? Eu acho que esses problemas estão sendo mais lá na gringa, tá, Estados Unidos, aqui no Brasil, como a gente não tem acesso, né, esse tipo de edição de colecionador e tal, acho que é mais raro, mas lá na gringa, inúmeras pessoas compram e... problema, tá? Agora, Microsoft, eu, sinceramente, eu não vou jogar esse jogo que você vai botar no Game Pass não, tá? A EA confirma que o BF2042 está a caminho do Xbox Game Pass e, assim, tipo, de verdade, eu passo longe, eu tô com raiva da EA. Eu vou jogar o novo Need for Speed porque eu tô gostando do que eu tenho visto, mas eu tô meio chateado com a EA e vocês sabem o porquê. Hoje saiu um vídeo falando disso no canal. E agora, ela lançou o BF2042, um jogo porco, mano, feito com o meio do... Né, então, na moral, agora não vendeu, o jogo flopou bonitamente e eles vão tentar salvar, né, um pouco do desempenho do jogo colocando no Game Pass, mas, de verdade, gente, que é assim no Game Pass, por mais que seja, ah, é BF, não joga, boicota, cara, isso daqui, esse jogo é uma vergonha, tá? Não apoie, ah, não é porque caiu no Game Pass que a gente vai perdoar, não, pelo amor de Deus, tá? Os caras anunciaram aqui um patch de muitas melhorias, mano, os caras tão tendo, repara, tão tendo que refazer, Tão tendo que refazer, é, armas, tão tendo que refazer todo o sistema de mecânica, de mapa, se liga, tipo, que nem, isso daqui era como era o mapa. Ó, se liga, era, o jogo foi lançado assim, e aí eles tiveram que fazer um patch pra mudar tudo, porque não funciona, cheio de problema, bug, que estão tendo que refazer o jogo à parte. E quem comprou o jogo na época? Se ferrou, então, na moral, esse jogo aqui é um desrespeito, não faça isso, não jogue. Por mais que esteja no Game Pass. Demorou, ó, amanhã um dia importante, Hogwarts Legacy, terá showcase amanhã, tá? Novo gameplay, promete mostrar combate, interface, criador de personagem e muito mais. Então amanhã, dia 11 de novembro, eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 10, tá? Então amanhã, no dia 11 de novembro, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, a gente vai poder acompanhar esse showcase de Hogwarts Legacy. Esse aqui é um dos jogos que eu mais espero na minha vida, tá? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou louco de Harry Potter, gosto muito, não só, né, do personagem, né, daquela parte ali canônica do Harry Potter na escola, né, Mas, no universo inteiro, né, de magia e bruxaria, eu, mano, eu gosto muito, então, Hogwarts Legacy é o jogo da minha vida, mano. Tem tudo pra ser ali um dos sonhos mais sonhados que eu já tive. Então amanhã a gente vai saber mais do game, demorou? Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu!